Ora bem, meninas, em frente, marcha! Ah! Olhem! Não há circas! Como é que as pessoas não fogem? Devem estar domesticadas! Não parecem nada perigosas! É perfeitamente segura, calma, como a quinta hora da hordanha! Ah! O que foi isto? É um tiroteio! É um tiro? Ah, machado! Quem é que vive assim? O que é que fazemos? O que é que fazemos? Olhem! Há uma estrela naquela porta! Deve ser o escritório do xerife! Meninas, meninas, meninas! Bambulhares, tudo vai mexer! Ah! Não! Não! Não vai mexer... Tirem essas vacas do palco! Se calhar viemos em má altura Vamos agarrar! Outra vida! Por favor, Ludris! Vá! Papá? Filho? Então, ele... Já chega! Ponham os cascos a andar! Vão! Ah, voltem aqui! Foi um espetáculo do caneco! Ah, já estás desatualizado, velho caquete!